E de volta que vale a pena da pena que é o Miotti, Nestablo Ramos. Então, vimos o contrato vitalício do Porta dos Fundos. Tu se amarrou, né? Gostei, cara. Eu achei bem divertido. É o tipo de comédia que você gosta. Já tinha falado disso, né? É, eu gosto de comédia, sim. No boom, que foi o começo da Porta dos Fundos, é claro que eu assistia como todo mundo e tal. Depois eu dei uma parada, porque eu achei que ficou muito Porta dos Fundos o tempo todo. E tudo que era lugar era Porta dos Fundos. Aí os caras foram pra Fox e tudo mais. Eu falei, não, deixa eu dar uma descansada, porque eu comecei a descurtir um pouco. E foi bom eu ter feito isso, porque eu encarei o filme de uma forma diferente. Diferente, né? É, eu achei mais divertido. Talvez porque eu tenha feito essa pausa, né? Eu acho que foi isso. Eu espero que seja isso. Eles fizeram um filme merda pra sacanear o cinema brasileiro, que está uma merda. Foi de propósito. Pra mim foi de propósito. O filme está muito bem feito. Pode negar, está bem feito, está bem filmado, está bem dirigido. Uma trilha bacana. Trilha também. Até se baseando em filmes famosos, né? Sim, sim. A atuação do pessoal está no mesmo jeito da Porta dos Fundos. Só que eles fizeram, assim, uma sacanagem em tudo que... Não é só no cinema, na televisão também. Até aquele cara lá, que faz o Marcos Veras, é um cara da TV. Pessoal da fofoca, esse negócio todo. Eu estou sacaneando de tudo um pouco. E eu achei que ficou bem feito isso. Eu estou rindo porque, enquanto você está falando... Está lembrando. Eu estou lembrando das participações do pessoal dessa mídia mesmo, que é o quê? É. Da Record, dessas emissoras que fazem... Da Rede TV, está tudo lá. Esses programas sensacionalistas e tudo mais, né? Pois é. Tem muita gente famosa nesse... Eu achei legal trazer... Não tinha como fazer um filme desse pra passar essa mensagem que a gente... Eu concordo com você, eu acho que foi de propósito mesmo. Não tinha como fazer um filme desse sem a participação dessa turma da televisão brasileira no elenco. Com certeza. Eu acho que, assim, pode ser que seja um fracasso, porque o pessoal pode se irritar, ou ser um sucesso daquele porque o público brasileiro adora isso. Eu acho que eles vão se dar bem. Eu acho que eles vão se dar bem, sim, tá? O pessoal que... Tenho certeza que o pessoal que acompanha eles no canal pode ser que não goste. O público da TV e o público da internet é diferente. É o público que vem para o cinema assistir os Globo Filmes, né? Sim, sim. Pois é. História é o que você viu no trailer, faz um contrato num papel, o outro some, ele volta 10 anos depois e resolve fazer um filme e fala que ele tem que atuar porque ele fez aquele contrato num papel, o contrato vitalício. Nada de mais e começa a rolar um monte de baboseira, um monte de... Como é, pastelão mesmo, né? É. Olha, eu acho que a melhor coisa que eu fiz... Eu não procurei nada sobre esse filme. É, porque eu cheguei aqui sem saber de nada. Só sabia que era o filme e tal, da Porta de Esfunzo e tal. Se tem um conselho para eu dar agora, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Então eu vou vender um para vocês agora de graça. Não tente saber muito sobre o filme, não. Venha assistir, porque eu acho que a surpresa vai ser melhor. O filme estreia dia 30 de junho. Valeu a pena para você, então? Vale a pena. Vale a pena, sim. Para mim valeu a pena, por causa disso que eu falei. Porque o filme é uma merda. Só que, para mim, foi feito para ser uma merda. É, eu também acho. Eu acho que foi isso. Sim. Beleza? Que não você dá, 0,5? Eu dou 3,5. 3,5? Eu acho que eu fico no 3,5 também. É. É isso aí. É. E aí Legenda Adriana Zanotto